E bom, formava uma dupla perfeita, assim como seus sucessores, Jorginho e Branco. Jorginho jogava de terno, tinha classe de sobra. E Branco, além de toda qualidade, o lendário lateral contava com um míssil em sua perna que foi crucial para essa dupla histórica vencer o mundo em 94. E sim, os laterais mágicos já estavam inseridos na essência do Brasil, pois logo em seguida chegam Cafu e Roberto Carlos. A regularidade, liderança e polivalência do Cafu, somada às explosões que dominavam todo o setor, cruzamentos surreais e, claro, chutes inacreditáveis de Roberto Carlos. Formava-se a maior dupla de laterais da história do futebol. E sim, conquistaram o mundo em 2002. Eram mágicos, mas inevitavelmente trouxeram o peso. Como manter esse nível? Claro, não era a mesma coisa, mas a magia seguiu viva, com Marcelo e Daniel Alves. Infelizmente não conquistaram o mundo, mas sempre estiveram entre os melhores do planeta na posição. Talento e qualidade não faltavam aos dois.